O terceiro ponto consiste no debate de um Projeto de Lei da Autoria do Bloco de Esquerda, o Projeto de Lei 1048, que é a Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas. Para a apresentação desta iniciativa, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Carlos Matias. Faça favor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o reconhecimento do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas é um longo processo a que hoje e aqui nos propomos acrescentar um capítulo essencial. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrou internacionalmente a alimentação como um direito humano fundamental. Em 1966, com o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, os Estados reconheceram esse direito. Em 1999, o Comitê dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais da ONU clarificou. Esse direito realiza-se quando está garantido o acesso a uma alimentação suficiente ou aos meios adequados para a obter. Em 2004, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, aprovou as diretrizes voluntárias do direito à alimentação com um conjunto de recomendações para apoiar os países a realizar este direito progressivamente. Portugal assinou ou ratificou todos estes acordos internacionais. A nossa Constituição reconhece implicitamente o direito humano à alimentação e nutrição adequadas através do reconhecimento de um vasto conjunto de direitos econômicos, sociais e culturais com os quais este se relaciona, dada a indivisibilidade dos direitos humanos. O não reconhecimento explícito tem, contudo, implicações para a realização do direito, o qual pode operacionalizar-se através de inovações legislativas e nas políticas públicas com impacto na segurança alimentar e nutricional. Esta lei de bases que aqui trazemos estabelece os princípios dessas políticas, atendendo de forma transversal à diversidade de domínios que implicam, como a agricultura, o ambiente, a indústria alimentar, a defesa do consumidor, a educação e, claro, a saúde. Com efeito, um estudo da Direção-Geral de Saúde de 2016 conclui que as doenças crónicas, como a obesidade e, eventualmente, outras que lhe estão associadas, como a diabetes, doenças cardiovasculares ou cancro, possuem uma distribuição na população muito dependente do acesso a alimentos de boa qualidade nutricional. Ora, em 2015 e 2016, um em cada cinco dos agregados familiares portugueses encontrava-se em situação de insegurança alimentar, isto é, tiveram dificuldades económicas do acesso aos alimentos. Senhoras e senhores deputados, desta lei de bases decorrerá de forma progressiva uma revisão da legislação em vigor, por forma adequada aos novos desafios no setor da alimentação, uma maior coordenação e alinhamento das políticas setoriais em vigor e à promoção de um sistema nacional, para a promoção da segurança alimentar e nutricional. Este será um processo para o qual têm de ser chamados a participar, além naturalmente dos decisores políticos, os produtores de alimentos, a indústria agroalimentar, as organizações dos concebidores, os técnicos de saúde nas mais diversas valências, com destaque natural para os nutricionistas. Quero terminar, senhor deputado, se for favor. Eu vou terminar, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, aprovar uma lei que visa garantir a alimentação e a nutrição adequada a todos os portugueses e portuguesas é uma reforma estrutural, a que chamamos todos e todas. Para finalizar, resta-me dizer que trata-se de uma lei que concretiza o reconhecimento de um direito humano, mas também de uma lei que atende... Obrigado, senhor deputado. Já passou o seu tempo largamente. Estou mesmo a concluir, senhor presidente. Atende ao dinamismo social e político, incorporando mecanismos de participação permanente aos mais variados atores sociais. Muito obrigado. Tinhamos a visão e a coragem de dar este passo essencial. Disse. Muito obrigado, senhor deputado.